Louve ao Senhor, adorem a Ele, adorem a Ele, Ele é bom o tempo todo, Ele é bom o tempo todo, com todo o seu coração, quando você fala o que está no seu coração, metade do trabalho está feito. Quando você fala o que está no seu coração, Jesus vem para trazer equilíbrio, agora comece a falar com todo o seu coração, agradeça a Ele, agradeça a Ele, dê graças a Ele, espectadores ao redor do mundo, para onde podemos fugir da sua presença, é tempo agora de começar a falar com todo o seu coração, confesse o que está no seu coração, Jesus é o Senhor, entre no meu coração, ó Senhor, lava-me com o teu precioso sangue, espectadores ao redor do mundo, que a tua confissão seja, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, entre no meu coração, lava-me com o teu precioso sangue, sim, é simples, e então você poderá continuar, você precisa que Jesus entre no seu coração, antes que você fale com todo o seu coração, você precisa que Jesus entre no seu coração, antes que você confesse o que está no seu coração, agora mesmo, agora mesmo, peça a Jesus, agora mesmo, peça a Jesus, para que entre no seu coração, Senhor Jesus, Senhor Jesus, espectadores ao redor do mundo, diga, Senhor Jesus, entre no meu coração, lava-me com o teu precioso sangue, em nome de Jesus Cristo, espectadores agora mesmo, comecem a falar a toda enfermidade, a todo espírito de enfermidade, agora mesmo, a todo espírito de enfermidade, ordene que saia de você agora mesmo, que saia dos seus negócios, saia da sua carreira, espectadores ao redor do mundo, diga agora mesmo, comece a falar a todo espírito de enfermidade, dentro e fora, na sua vida, nos seus negócios, nas suas finanças, na sua família, ordene que saiam, saiam, eles terão que obedecer, eles terão que obedecer, agora mesmo, abram suas bocas, espectadores ao redor do mundo, comece a abrir suas bocas e falar que todo espírito de enfermidade, de destruição, todo espírito que mata, rouba e destrói, ordene que saiam, eles terão que obedecer, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, confesse agora mesmo, no nome de Jesus, abra sua boca em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, me ouçam, apenas siga o modelo da oração que o Espírito te deu, qual é a oração? Comece a falar a todo espírito de enfermidade, que mata, que rouba, que destrói, ordene a eles que deixem agora mesmo, eles terão que te escutar, terão que obedecer, pois todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus é o Senhor, a língua confessará que Jesus é o Senhor, todas as rodillas se dobrará, todo mundo confessará que Jesus é o Senhor, que o televidente empiece a ordenar todo espírito em sua carreira, em seus negócios, em sua família, que saia em nome de Jesus. No poderoso nome de Jesus, ouçam, Você deve estabelecer quem é Jesus, antes que as pessoas te escutem. Quem é como Ele? Não ouvi. Por que? Todo joelho. Toda língua. Quem é como Ele? Não ouvi. Não ouvi. Porque todo joelho, se toda língua, agora mesmo, esse nome foi dado a você. Agora mesmo, ordene que todo espírito que mata, que destrói, todo espírito que mata, que rouba, que destrói, ordene que saia. 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 Quando você continue, commande a todo espírito que vol, tu e detui, commande a lhe de sortir, em nome de Jesus Cristo. Prie. Empezará todo espírito de roubo, de mentira e destrucción, que salga em nome poderoso de Jesus Cristo. Deve estabelecer quem é Jesus em sua vida, em sua coração, antes que os escritos se escutem. Commande a lhe de sair, porque todo joelho deve afluxa e toda língua deve confescer que Jesus é Senhor. Toda língua se doblará, toda boca confesará que Jesus Cristo é Senhor. Ora. No nome de Jesus Cristo. Eu digo a todo espírito de enfermidade na sua vida. Eu ordeno que saiam. 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 Eu digo fora. Fora. Em nome de Jesus Cristo. Todo espírito de enfermidade em sua vida. Que salga em nome poderoso de Jesus Cristo. Deixe-o aí. Deixe-o aí. Deixe-o. Ordeno que saiam da sua vida. Ordeno que saiam da sua vida. Eu digo a esse espírito. Esse espírito. Esse espírito. Esse espírito. Esse espírito. Esse espírito. Ordeno que saiam da sua vida. Em nome poderoso de Jesus Cristo. Oremos. Agora eu quero orar com vocês. Toda enfermidade. Toda enfermidade. Toda enfermidade. Na sua vida. Toda enfermidade. Diga fora. Diga fora. Diga fora. Diga fora. Diga fora. No poderoso nome de Jesus. Eu ordeno esse espírito que te perturba. Que te perturba. Que te perturba. Que te aprisiona. Que coloca você numa cadeia. Que paralisa o seu movimento. Esse espírito que te limita. No nome de Jesus. Saia. 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 Eu sou a morte. Eu sou a morte. Quero matar todos os filhos dela. Mas continuo a me enfrentar. E a me impedir de matá-los. No nome de Jesus Cristo. Saia. 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 Agora mesmo. Começa a se libertar da cadeia. Agora mesmo. Ordele que saiam. Todo medo. Toda emoção. Todo medo. Toda emoção. Eu já falei Diga quem você é Eu sou o mais forte O que você fez? Eu quero destruí-lo Como? 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 Ele nunca vai prosperar Eu dei ele espírito de luxúria O que mais? O que mais? O que mais? Eu fiz eles negarem o visto dele E como você entrou nele? Eu fiz eles negarem o visto dele E como você entrou nele? Como você entrou nele? Fala, fala Como você entrou nele? Como você entrou nele? Diga Fala como você entrou nele No nome de Jesus Cristo Ídolo familiar Ídolo familiar Toda infirmidade e doença Nos seus ossos No seu sangue Agora mesmo Ordene que saia de você 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 Eu destruí a carreira dela Eu destruí a carreira dela Ordene que saia de você Veja em sua tela Ordenem que saia de você. Ordenem que o deixe toda a enfermidade do seu corpo, de sua vida, de seus huesos. Ordenem que o deixe. Não é um homem poderoso, Jesus Cristo. Quem é você? Quem é você? Eu sou a rainha da costa. Rainha da costa? Sim. E o que você fez com ele? Destruí a carreira dele. Como destruí a carreira dele? Eu não quero que ele seja bom. Eu não quero que ele seja bom. E o que você fez com o casamento dele? Eu não quero que ele case. Veja a demonstração de Deus como um animal. Ele disse que ele é um vôto. Vamos manifestar. Estamos a manifestação de espíritos satânicos na vida deste jovem. Antes da oração do profeta T.V. Veja em sua tela. Veja em sua tela. Veja em sua tela. No poderoso nome de Jesus Cristo. Deixe-me falar com a sua saúde. Eu declaro que o Espírito de Deus entre na sua vida no nome de Jesus. Entre na sua vida no nome de Jesus. Que o Espírito de Deus receba a sua alma. O seu Espírito de Deus. O seu Espírito. No nome de Jesus. Seja bem-vindo no nome de Jesus. Seja declarado livre no nome de Jesus. Sejam bem-vindos e declaram livres no nome de Jesus. Seus ossos, seu sangue, seus rins, seus fluidos, sejam declarados livres no nome de Jesus. Toda enfermidade oculta. Toda aflição oculta. Toda enfermidade oculta. Eu ordeno que saiam no nome de Jesus. Eu ordeno que saiam de você no nome de Jesus. Eu ordeno que saiam de você no nome de Jesus. Espectadores ao redor do mundo. Toda enfermidade, toda aflição oculta. Nos seus ossos, nos seus rins, no seu fígado, no seu sangue. Toda aflição oculta. Eu ordeno que saiam de você no nome de Jesus. Eu ordeno que saiam de você no nome de Jesus. Eu falo a toda enfermidade. Eu falo a toda aflição. No seu corpo. Que saia de você no nome de Jesus. Eu falo a toda aflição. Toda aflição. Toda aflição. No seu sangue. Nos seus ossos. No seu sangue. Nos seus rins. Nos seus rins. No seu fígado. No nome de Jesus. Eu ordeno que saia de você no nome de Jesus. Que saia de você no nome de Jesus. Alegre-se. 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 Agora mesmo peça a Deus que tire você de onde você está e te leve para onde você foi destinado. Senhor, me tire de onde eu estou e me leve onde eu estou destinado a estar. Me tire de onde eu estou e me leve onde eu estou destinado a estar. Meu destino não pode ser mudado. No nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus Cristo. Nós oramos. Aleluia. Dê graças a Deus. 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 Dê graças a Ele. Dê graças a Ele. O Senhor é bom. Dê graças a Deus. O tempo todo. Agora mesmo, ore por sua nação. Levante a bandeira da sua oração e ore por ela. Peça a proteção de Deus. A bandeira da sua nação. Agora mesmo, comece a entregar a sua nação. Entregue a sua nação nas mãos de Deus. Aleluia. Peça a proteção de Deus. Pergunte por a proteção de Deus. Peça a Deus a proteção dEle. Peça a Deus a intervenção dEle. Intervenção. Intervenção de Deus. Intervenção de Deus. Intervenção de Deus. Intervenção de Deus. Peça a intervenção de Deus. nas questões da sua nação. Proteção de Deus. No nome de Jesus Cristo, nós oramos.